Primeiro eu queria agradecer ao convite do DigitalX para estar fazendo a abertura aqui do evento e foi bem interessante que pediram para a gente falar sobre hacks de e-mail marketing. Eu escolhi três hacks, falei sobre transacional no multicanal, falei sobre nono marketing no e-mail marketing e também sobre behavioral marketing, que é justamente o e-mail comportamental. Eu acho que é legal comentar com vocês, escolher um dos hacks aqui que eu comentei, que é justamente o comportamento no e-mail marketing. Não é enviar a mesma comunicação para todos os seus clientes, realmente rastrear o que ele faz, saber o que ele está procurando, qual produto ele navegou, qual produto ele deixou no carrinho, qual produto ele tem comprado. Então entender a dinâmica do seu cliente e criar comunicações cada dia mais personalizadas só tem um objetivo, aumentar a sua conversão. Então se você quer aumentar a sua conversão, trabalhe de forma personalizada, trabalhe com behavioral remarketing, que é o behavioral marketing e sempre impactando. E o legal, toda essa parte comportamental não precisa ser só no e-mail marketing. Vai para o Facebook, trabalhe com notification, vai para o push, SMS, trabalhe em multicanal, trabalhe em todos os canais, mas sempre com a informação cada hora mais certeira, tá bom? Eu acho que essa é a minha dica para hoje aí. Obrigado. 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 Obrigado.